Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora à leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa, e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer a leitura particular. Câncer, o seu arcano maior para abertura de portais é a força. Fé, coragem, determinação, a força fala de compaixão, de compreensão, né? Fala de força física, emocional, espiritual, mas fala de você superar e enfrentar uma situação, né? Algo que precisa ser dito, algo que precisa ser feito, vocês precisam encarar, e forças também para superar. O espírito vulpino, confie nos seus talentos em tempos de mudanças, planejamento, não se precipitar, agir com cautela. Fala de vocês confiarem nos seus dons, instintos, no que vocês fazem, no que vocês dominam. Porque isso faz, né, essas coisas, enfim, fazem com que você, não só passem por uma mudança, mas enfrentem a mudança e consigam mudar realmente algo aí na vida de vocês. Outono, liberte-se do passado e descanse. Tá na hora de deixar o passado ir. Gente, que é assim, cada caso é um caso, né? Cada um viveu uma situação diferente. A gente tem que se libertar daquilo que realmente a gente percebe, porque a gente sabe, tá? Lá no fundo, o que é que tá atrapalhando, atrasando a nossa vida. Né? A gente precisa abrir os olhos pra isso. E muitas das vezes, a grande maioria das situações, elas desbloqueiam e destravam quando vocês soltam algo do passado. Pensamento, algo material, o que seja. Tem coisas, ah, porque não dá pra desapegar, não é assim fácil. Nunca é, gente. Desapegar, cortar, finalizar, encerrar. Não é fácil. É que a gente tem que encontrar maneiras de não sofrer, não se prejudicar e nem prejudicar o outro. Né? Não ter danos maiores do que as vezes já tem. Traumas, enfim. Então aqui vocês tem que tentar se libertar do passado. Porque vocês sabem que muitas coisas não estão caminhando, desbloqueando o que quer que seja, por causa de alguma situação que vocês precisam libertar. Câncer. Câncer. As de espadas. Essa espada dela é enorme, né? Gente, aqui é a Atena, né? Da justiça. É a espada da justiça. É um corte. Fala sobre comunicação, sobre conversas, né? Sobre esclarecimento, sobre algo que vem te trazer muita clareza. Vocês com muita clareza também pra poder falar alguma situação, algo pra alguém. Dez de espadas, a finalização. O fim aqui de algo desgastante, tá? Consumiu vocês de tal maneira que... Sabe que vocês falam, nossa, como é que eu vou me recuperar agora? Mas finalizou aqui. Seis de paus. Que fala de vitória. O fim, não sei de qual situação aqui, é a sua vitória. Tá? Dois de copas. Que fala de parcerias. Fala de... Não só parcerias românticas, né? Amorosas. Parcerias também... Comercial, né? Profissional. É... Mas é como se vocês estivessem enxergando agora o seu valor. Olhando pra si com mais amor. A torre. A ruptura, a desconstrução. Algo tenso. Mas necessário. Dez de copas. Que é a felicidade. Pode ser a família, o casal, né? Um relacionamento mesmo. Amoroso, né? Sete de copas. Escolhas. Fala de ilusão também. As escolhas que vocês fizeram, talvez algumas delas fosse ilusão. A estrela. Três de paus. E o enforcado. Câncer, aqui vocês enxergam, tá? De uma outra maneira, toda a situação, toda a história. Não sei, tá? Muito provável que seja, tá? Algo familiar mesmo. Um relacionamento romântico, enfim. Que foi muito desgastante. Houve um desgaste muito grande. Eu não sei, tá? Por quê? O que que houve antes? Enfim. Aqui mostra uma ruptura, um abalo muito grande. Isso abalou muito vocês também. Porque aqui é como se vocês tivessem enxergado a ilusão. As ilusões, né? Vocês confiaram, né? Se entregaram, mas aqui... Tem muita ilusão. Tem muita dor, eu não sei porquê, né? E me mostra que, assim, você decidiu, né? Essa ruptura, essa finalização. E é um caminho sem volta. Tá? Vocês decidiram seguir em frente. Seguir o seu caminho. Por isso tem alguém aqui arrependido, arrependida, tá? Pedindo desculpas. É a decisão certa. Foi a decisão certa. Por isso vocês têm que se libertar do passado. Foi pro seu bem. Isso que eu falo. É um caminho sem volta. Só que, assim, vocês já decidiram, né? Esse novo caminho que vocês estão trilhando. Muitas pessoas já começaram. E é que mostra vocês enxergando muito bem agora as questões. E vocês saindo realmente da estagnação. Daquilo que bloqueava a vida de vocês. Deixando pra trás realmente aqui os bloqueios. A força aqui é realmente a força de se superar. Ó. De novo. A força. De superar e enfrentar os seus medos. Superando realmente aqui uma história, ó. Que deixou e que ficou no passado. Seis de copas. Fica a saudade de algumas coisas? Fica. Mas, ó. Você já deu o primeiro passo. Já começou a seguir. Já foi tomada a decisão. Nove de paus. Que fala de resistir, né? De persistência. De cautela. Mas vocês estão indo. Estão seguindo. Nossa, câncer. O sol, ó. Muita clareza agora. Os caminhos abertos. Fala das coisas começando a dar certo. Realmente começando a dar certo. Cinco de paus. Tem alguns conflitos. Mas vocês resolvem. Ó, a morte. Acabou, acabou. O que ficou pra trás, ficou. Agora é renascer. Pra uma nova vida, realmente. Câncer. Vocês acordaram realmente aqui pra realidade, tá? Não volta mais. Podem pedir perdão. Pode dizer que mudou. Vocês estão... Não é que vocês estão decididos. Vocês já foram. Tá? Já começaram aqui o caminho novo. Agora vocês precisam ser fortes aqui e continuar. Porque é uma vida nova, tá? Não é um caminho novo só. É uma vida nova. É o seu renascimento aqui. Ó. Vitória. Fim aqui de muitas lutas, tá? Encerrou. A carta. Uma mensagem. Uma notícia. Pode trazer documentos. Papéis, né? Aqui, eles, né? Isso que vem... Te traz segurança. É... Estabilidade. Porque aqui mostra vocês... É... Sem o prumo, né? E agora vocês começam a enxergar... A estabilidade. O equilíbrio, né? Aqui pede pra vocês confiarem mais em vocês. Acreditarem mais em vocês. Que vocês conseguem. A chuva, renovação, a limpeza... A cobra. Renovação de novo. Cura. Transformação. Vocês realmente se transformando numa nova pessoa. Sabe? Quando acontece um monte de coisa... E você fala... Não sei como é que vai ser... Realmente, vocês se transformam aqui. Ó. A lua fala de vocês enfrentarem seus medos. Seguirem um novo caminho. A nova direção. Não ter dúvidas. Ó. Um grande desafio. Fala da persistência. Da insistência. De manter o foco. Né? Se manter firme. Cuidar mais de vocês. Físico, mental, espiritual. Aqui tem um homem. Pode estar falando da separação realmente de um casal mesmo. E aqui o financeiro. Que fala de estabilidade, né? Material. E as ervas. O cuidado que vocês têm que ter com vocês, tá? Se nutrir. Gente, veio uma palavra e fugiu. Não é só se nutrir. Se preparar também. Por isso que vocês têm que se refazer aqui. Eu não sei pra que, pra o que, vocês têm que se preparar. Mas assim. Vocês terão a segurança financeira que vocês precisam. Tá? Câncer. É um caminho sem volta e vocês já decidiram a sua nova vida. Esse novo caminho. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Próximo. 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 Próximo.